Olá meus queridos amigos, eu estou na frente de uma serraleria que está praticamente na frente da minha casa e ali atrás vocês vão perguntar, mas lá Caio tem fogo, etc. Sim, eles estão queimando alguma coisa, não sei o que. Normalmente aqui, em muitos estados, o dia do povo poder queimar alguma coisa é sextas-feiras. Porque sextas-feiras, normalmente, os bombeiros estão fazendo os seus exercícios, etc. Estão em alerta. Em muitos estados, você tem que avisar quando você queima. Então, são marcadas as localidades para os bombeiros já saberem onde e quem faz fogo. Pois é, gente. Nós vamos falar novamente da Ucrânia, dessa vez da vice-presidente que agora quer enviar milhões de ucranianos à Europa Ocidental para passar o inverno. Nós somos bombardeados de todos os lados. Claro que essas pessoas sofrem muito, muito. A gente, quando começa a pensar o que essas pessoas passam nesse momento, você não pode imaginar. Lembro-me um pouco dos meus antepassados, quando eles tocavam no assunto. Quando minha mãe ainda fala. A gente tem uma pequena noção daquilo que eles passaram. Mas o que quer dizer isso para nós, aqui, para a Alemanha? Que já mostrou tanta solidariedade, já falei para vocês. E que nós, provavelmente, somos confrontados, talvez até, com desligamento de energia para sustentar a rede elétrica, nós que estamos lutando também com alta inflação, preços de alimentos subindo muito e chegando uma onda forte de imigrantes, imigrantes, né, da Síria, do Afeganistão e de muitos outros países. Nós estamos à frente de uma grande onda novamente. Especialistas dizem maior do que 2015. E nós temos agora, já, durante esse ano, uma grande onda de ucranianos que vieram até aqui. Até, deixa eu ver, até 21 de agosto, uma avaliação do escritório Federal de Imigração e Refugiados disse que até 21 de agosto, 967 mil ucranianos chegaram na Alemanha. Quase um milhão, gente. E agora, a vice-presidente faz uma chamada para os ucranianos se mandarem para a Europa Ocidental. Os numerosos ataques à infraestrutura crítica na Ucrânia estão causando grandes problemas para as pessoas à medida que o inverno se aproxima. A vice-presidente Zelensky, Irina Vereshchuk, quer agora enviar milhões de ucranianos para a Europa Ocidental. Para passar o inverno. Muitas pessoas fugiram do país desde a invasão na Ucrânia. 56 mil pessoas deslocadas já chegaram à Áustria e o número poderia aumentar drasticamente. Se o bombardeio russo de infraestrutura crítica continua, os especialistas esperam que outros 100 mil ucranianos chegam na Áustria. Lembrando que o que o Putin nesse momento faz? Lembrando que há uma guerra. E uma guerra, vocês sabem, se trabalha muito com estratégia, não simplesmente de olhos fechados e dele, não. É uma estratégia que o russo agora usa antes do início do inverno. E assim, tentando fazer pressão em cima do governo ucraniano, como também sobre o governo da União Europeia, ou sobre os estados europeus. Fazendo assim, ataques maciços à infraestrutura de energia e também agora de água, que eu falei para vocês no outro vídeo aqui, faz com que as pessoas ficam sob pressão, gente. E é muito triste o que vem acontecendo, mas é guerra, gente. É guerra e aí vale tudo. Na Alemanha, de acordo com uma avaliação do Escritor Federal de Imigração e Refugiados, a BAMF, mais de 960 mil refugiados da Ucrânia que fugiram da guerra na Ucrânia foram registrados na Alemanha até 21 de agosto. Nós agora estamos em novembro, setembro, outubro. Ninguém sabe mais bem quantos têm. Dados atuais não têm no momento. Claro, isso demora sempre um pouco, né? Para a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Verestchuk, fugir para o Ocidente é a melhor solução de qualquer forma. Na verdade, tenho apelado ao nosso povo na Europa para que não volte. Isso diz respeito especialmente às nossas mulheres, crianças e idosos. Se eles tiveram oportunidade, devem passar o inverno na Europa. Explica ela em uma entrevista. Aqui é perigoso. Haverá crianças que vão ter que se esconder. E aqui temos um enorme problema com o nosso fornecimento de energia. Continua a vice-primeira-ministra. Enfatizando como a Rússia não pode, como a Rússia não pode nós vencer no campo de batalha, eles agora estão arruinando nossa infraestrutura civil, especialmente as usinas elétricas. De modo que estamos isolados da energia. Então, os ataques mostram claramente o resultado, mas os ataques só começaram, a gente tem que lembrar disso, só começaram depois que houve um ataque contra a ponte da Crimea. Talvez vocês lembram ainda. Esses ataques continuam. Kiev e seis outras regiões sofreram restrições de energia na terça-feira após os ataques com mísseis russos. A luz será desligada para os clientes de forma escalonada, anunciou o fornecedor de energia Ukenau, em Kiev. As regiões de Tchernicev, Tchekazi e Tsimtomur, assim como Tsumy, Kharkiv e Portava, também foram afetadas. Mas, quando vocês podem pensar ou imaginar o que quer dizer isso para nós aqui na Europa. Quando um chefe de governo chama oficialmente seus cidadãos para fugir para a Europa Ocidental. É hora de pensar em uma política diferente. Especialmente porque essa seria a terceira onda de imigração da Ucrânia. O primeiro foi há anos, quando os jovens fugiram da política dos oligárquias que lhes roubaram todas as chances. Depois, no início da guerra e agora, nas semanas seguintes, a imigração ordenada. A massa de pessoas que estão, que então certamente será estimada, será de milhares ou até milhões. E que estarão em pé de igualdade com cidadãos da União Europeia. Vocês também me inscreveram do Portugal, onde eu fiz esses dias um vídeo, onde o pessoal que vem até aqui, depois de alguns meses, já tem muitas vezes até, parece, mais direitos do que o próprio povo. E até de Portugal, eu também recebi comentários semelhantes. Que lá também, quem chega, já logo tem direitos que nem o cidadão. A massa de pessoas que, então, certamente será estimada, será de milhares ou até milhões. E que estarão em pé de igualdade com cidadãos da União Europeia. Ficará conosco, de fato, eles terão que ficar. Porque com essa política, Zelensky e as condições de vida na Ucrânia, que então será completamente destruída, não melhorarão no próximo ano. Claro, eles dizem agora, passa o inverno lá, mas gente, o que vai mudar depois do inverno? A coisa ainda vai ficar pior. É fácil calcular como as populações da União Europeia reagirão a um acordo permanente de milhões em detrimento de suas prosperidades e seguridade social no futuro. Então, nós, com essa nossa política, fizemos tudo para agora ter esse cenário. Com a alta chamada de solidariedade, com a entrega de armas pesadas, com bilhões e bilhões de euros e dólares gastos, o resultado é esse. Alta inflação, muita gente chegando. Claro, eu entendo essas pessoas, eu também faria a mesma coisa, falo bem abertamente. Mas, gente, é a política que levou nós a esse ponto. Não são as pessoas que vêm aqui que têm culpa, não. São algumas pessoas que levaram a gente a esse ponto. E eu sempre digo para vocês, ao meu ver, pelo que eu vejo, é um ataque à União Europeia. É um ataque ao povo europeu. Só posso repetir. E desejo que todos vocês tenham um dia maravilhoso, com talvez não tantas preocupações. E vejo vocês aqui novamente no canal Caio Alemão. E até mais, gente! Valeu!